Quem pode seguir esse canal, olha, no YouTube, viajando nas estradas de Alagoas, ficarei muito prático com você, viajando nas estradas de Alagoas, muito bem, pessoal, parabéns, pessoal do YouTube aí, viajando nas estradas de Alagoas, quem quiser participar, olha, ligue 99620901, não é isso? É isso aí! Viajando nas estradas de Alagoas, tamo junto, apestado! É o tiririca aí, ó, de Alagoas, é show! É o viajando nas estradas de Alagoas, no YouTube, no Xegã, vamos que vamos! Só quero agradecer a todos os inscritos que compartilham, que comentam, que curtem, quem não for inscrito, se inscreva nesse canal, dá uma força nesse canal, agradeça a todos, fiquem todos com Deus! Mostrando as paisagens do nosso estado, mas principalmente auxiliando outros motoristas que, porventura, vão fazer viagens nessas cidades. Estão viajando nas estradas de Alagoas, no Xegã, assistindo todos os momentos. Alô, galera, um abraço para os amigos do canal de YouTube, viajando pelas estradas de Alagoas, nosso amigo Luciano aí! Eu agradeço muito a você pelo reconhecimento, sei que você vem acompanhando os vídeos, e a intenção desse canal é boa, é estar sempre agradando a todos! Esse canal é de todos, viajando nas estradas de Alagoas!